E aí, reconhece algum desses homens? Eu estava escondida na cabine do banheiro, então não vi o rosto dele, mas eu o vi. Ele estava cantando a música do bar. Você lembra o que ele estava cantando? Eu acho que era aquela música I Wanted That Way. Backstreet Boys, eu conheço. Tá bom. Número 1, poderia cantar o começo de I Wanted That Way? Sério? Tá bom. You are my fire Número 2, continua. The one desire Número 3, believe when I say Número 4, I Wanted That Way Tell me why There's nothing but a heartache Tell me why There's nothing but a mistake Número 5, vai I never wanna hear say I Wanted That Way Ai, arrepiei. Tô todo arrepiado. Oi, o número 5. O número 5 matou o meu irmão. Caraca, gente, eu me esqueci dessa parte.